O reino de Deus precisa manifestar o poder de Deus, transformar os seres humanos, capacitá-los para a proclamação e assim o Senhor Jesus envia o Espírito e aí cita-se um dos versos do Antigo Testamento, mais citado no Novo Testamento a saber o Salmo 110, 1, quando Davi diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés versículo que é citado aliás várias vezes no Novo Testamento, Davi está dizendo, disse Jeová ao meu Senhor assenta-te a minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés e aqui nós temos então a informação mais bombástica, mais desconcertante, mais extraordinária do Novo Testamento mensagem esta que é absolutamente central a nossa fé, a saber, a um homem judeu, ressuscitado, entronizado a direita do próprio Deus, ou seja, a altura ao lado de Deus, está ali esse homem judeu encarnado, nascido da semente de Davi no lugar que homem algum pisou, e aliás, nem jamais pisará, ou seja, detém ele, uma posição única, absoluta, absoluta, única dele Jesus Cristo, entronizado, à direita de Deus, vivo e para sempre e se diz até que eu ponha, Jeová está dizendo, como você pode ler nos Salmos até que eu ponha todos os inimigos por escabelo por estrado dos teus pés todos os inimigos deles serão sujeitados e vencidos pela mão direita do Senhor e esta é a agenda que está em curso na história o apóstolo Pedro termina esta parte do seu sermão aliás, ele termina o seu sermão com o que se diz no verso 36 esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel de que este Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo toda a ênfase é que Deus era quem estava a operar nele por meio dele e a favor dele e a casa de Israel que estava aliás sem rei que estava debaixo do império romano que aguardava o Messias da casa de Davi agora o apóstolo Pedro se ergue naquele dia de derramamento do Espírito e diz Deus o fez Senhor e Cristo Cristo ungido Messias se Cristo é o Senhor o Messias assentado à direita de Deus agora neste exato momento em que aqui nos reunimos então o que devemos fazer o texto diz até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés os reinos deste mundo usam a força usam a espada e o reino de Cristo avança como?